Música Coruja de igreja, das torres, suindara ou rasga mortalha. Esses são os nomes populares de uma ave que apesar de ser muito comum no Brasil, sofre ameaças por causa do homem. No programa de hoje, você vai saber como preservar essa espécie. O nome como ave é conhecida popularmente, vem do hábito de construir seus ninhos em torres de igreja. É por isso também que é mais comum encontrar essa coruja branca em centros urbanos. Seu nome científico é Tito Furcata, e por se adaptar facilmente a diversos tipos de clima, tem ampla distribuição em todo o mundo. Com poucos dias de vida, essa coruja apresenta uma aparência física bem diferente da fase adulta. Ao ver esse bichinho tão pequeno, mal podemos imaginar que em 45 dias ele fica assim, grande e com muitos pelos. Seu canto é uma das principais características da espécie. Esse som é motivo de medo para muitas pessoas. Por ser alvo de crendices populares, a coruja de igreja sofre com os maltratos humanos. Ao longo da história, essa espécie ficou conhecida como um animal que traz mal aguro. As pessoas acreditam que quando ele aparece, é porque algo muito ruim vai acontecer. E por isso, a rasga mortalha, como também é conhecida, acaba sendo morta pela população. Essa crendice popular, ela vem de muitos e muitos anos atrás. Então as pessoas acabam associando o animal a azar, né, mal aguro. Mas a gente tem que começar a conscientizar as pessoas de que não existe nenhum tipo de relação entre essa espécie ou qualquer outra com esse tipo de superstição. Foi por isso que esses filhotes foram entregues por um morador da cidade de Juazeiro, no sertão baiano, ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Hoje, eles estão sendo tratados no Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E quando chegarem à fase adulta, vão ser devolvidos para a natureza. É apenas mais uma espécie que a gente tem, né, muito bela no nosso ecossistema, na nossa biodiversidade. E que ela tem o seu papel dentro do ecossistema, da natureza. Retirar a coruja de torre do seu ninho prejudica não só o seu desenvolvimento, mas compromete o meio ambiente, já que o animal é importante para o equilíbrio da cadeia alimentar. São animais que se alimentam de roedores, né, então elas têm esse papel de controle. São espécies que têm uma reprodução muito fácil, né, os roedores. Então, se a gente não tiver predadores, como a suindara, como cobras também, que também são associadas a alguns tipos de superstição. Então, se a gente não tiver esses animais, a gente vai ter um aumento muito grande dessas populações. O que vai ocasionar, então, perdas de outras espécies vegetais, por exemplo. Então, todo um desequilíbrio que a gente vai ter no ecossistema. Para conscientizar a população, a veterinária alerta. A gente também deve preservar o ambiente em que essas espécies vivem, né, porque conforme a gente vai desmatando, conforme a gente vai invadindo o ambiente dessas espécies, elas começam também a utilizar áreas que antigamente não eram utilizadas. O ideal é que a gente comece a se conscientizar que cada espécie, independente do seu tamanho, independente da importância que as pessoas dão a ela ou não, elas têm o seu papel na natureza e elas precisam resistir para que tudo ocorra em equilíbrio. Legenda Adriana Zanotto